Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre herança, como e quando preparar o testamento e quais os direitos dos herdeiros. Essas e outras informações serão esclarecidas pelos nossos convidados, a advogada Ana Patela, que também é mestre em Direito e Justiça Penal, e o advogado João Henrique Eden, especialista em Direito e Processo Civil. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença de vocês no programa aqui de hoje. Bom, a gente sabe, para começar essa nossa conversa, que a herança é basicamente os bens, enfim, o que uma pessoa, quando falece, deixa para os seus familiares, enfim, os seus herdeiros. Mas o que exatamente pode ser considerado uma herança, Ana? Bom, todos os bens, como tu falou, que são deixados por um falecido, compõem a herança, bens de todas as naturezas, dinheiro, automóveis, imóveis, cotas de empresa. Não tem limitação sobre quais os bens que podem compor a herança, são todos os bens que tenham valor somados, compõem a herança de um falecido. Se tem também a questão de quando pessoas, em herança, a gente muitas vezes pensa, ah, pessoas muito ricas, que deixam muito dinheiro, mas às vezes as pessoas podem deixar as dívidas também de herança. Queria te pedir, João, para falar para a gente, primeiramente, o que acontece, né, muitas pessoas podem ainda pensar hoje em dia que a dívida também é herdada, mas essa pessoa vai precisar pagar alguma coisa quando o seu falecido morrer? Bom, obrigado pelo convite, vai ser um prazer imenso trocar aqui algumas ideias com vocês e a gente espera contribuir como a gente puder. Sobre o questionamento, na realidade, por força de lei, as dívidas que o falecido deixa, elas estão limitadas ao patrimônio que ele também deixa. Então, não é possível que uma pessoa que não vai herdar algum bem, vai herdar apenas dívidas. Então, as pessoas não precisam ter essa preocupação, mesmo que o patrimônio ele não seja suficiente para quitar determinada dívida, o que sobrar, o restante, não vai precisar ser pago pelos herdeiros. Exatamente, essa é a limitação. Qualquer espécie de dívida, seja ela tributária, seja ela de qualquer natureza, trabalhista, enfim, ela vai estar limitada sempre ao tamanho da herança. Então, essa é uma preocupação que não é real quanto a esses herdeiros. Ana, sobre os herdeiros, então agora, saindo um pouco dessa questão das dívidas, quem realmente for receber um valor, enfim, de uma pessoa falecida, um ente querido, quem exatamente são essas pessoas, quais são os diferentes tipos de herdeiros, porque tem mais de um tipo, né? Tem, tem. Inicialmente, a gente fala sempre nos herdeiros necessários, que são todos aqueles que, por lei, têm esse direito e que não podem, nem por vontade do falecido, deixar de ser herdeiros, que são, em primeira instância, cônjuge e filhos. Esses são os chamados herdeiros necessários, que têm algumas hipóteses legais lá que permitem, através de um processo, excluí-los da herança, mas que, de regra, não são excluídos. Aí, depois, em caso de não haver herdeiros necessários, que são esses, né, filhos e cônjuge, passa para outras linhas de sucessão e, depois desses, os primeiros são os pais, né, que nem a gente fala de uma maneira bem didática. Não tem herdeiro para baixo na linha sucessória, volta a subir até encontrar alguém em comum nessa linha que possa herdar os bens do falecido. Em que nível ficam os primos, tios, enfim, de segundo grau, assim, né? Sim, primos, por exemplo, né? Se eu não tenho filhos, os herdeiros são meus pais, mas meus pais não estão vivos. Aí volta a descer para os filhos dos irmãos dele e, assim, até encontrar uma geração que tenha herdeiros, primeiro sempre para cima, depois descendo, sempre na linha de herança, de herdeiros, né? João, a Ana comentou que são alguns pequenos, raros casos, assim, poucos casos em que o pai pode optar por não deixar nenhuma herança excluir do testamento, enfim, da herança, esses herdeiros necessários que ela comentou. Pode explicar um pouquinho mais em detalhe quais são esses determinados casos? Bom, via de regra, eles são herdeiros necessários. Então, como o próprio termo diz, necessariamente eles precisam herdar algo. A forma mais comum, por exemplo, de conseguir algum privilégio ou até de tentar excluir de alguma forma algum desses herdeiros necessários é através de um testamento. Fora isso, existem algumas hipóteses raras, previstas em lei, de indignidade, nas quais, por determinada ocorrência gravíssima, é possível, sim, que esse herdeiro seja excluído da ordem da vocação hereditária. Mas isso são hipóteses muito remotas, como, por exemplo, um caso famoso, enfim, de uma filha que comete um crime contra os pais, ela não pode se tornar uma herdeira desses pais, então ela é indigna, e por isso ela fica excluída dessa sucessão. Perfeito, João. Ana, queria voltar um pouquinho para a sua fala sobre a questão de se a pessoa não tem nenhuma sucessão. Os pais já faleceram, essa pessoa que faleceu, enfim, os pais já faleceram, não tem filhos, não tem primos, não tem irmãos, não tem nenhum familiar mais que esteja vivo, enfim, para receber essa herança. Para onde é essa herança? Para onde que vai esse dinheiro? Se não tiver nenhum herdeiro necessário ou legal, que é em qualquer nível de parentesco, e se não houver testamento, porque o testamento também pode destinar os bens para qualquer outra pessoa que não tenha nenhum nível de parentesco, mas não havendo nenhuma dessas hipóteses, em último caso vai para o Estado. Ah, entendi. E no caso, então, voltando, né, que a pessoa tem herdeiros, enfim, tem dois filhos, por exemplo, João, a pessoa pode fazer com que um filho receba mais do que outro? Sim, pode, e não tem nenhuma relação isso com o tipo de filiação, isso de forma alguma, não há algum privilégio, por exemplo, para um filho que é biológico, em detrimento de um que veio de adoção, ou por uma paternidade socioafetiva, não é essa a distinção. Na verdade, essa filiação, ela não interfere na forma, no quinhão de cada um desses herdeiros, né, desses filhos. Uma eventual preferência de um filho, né, enfim, ou algum filho que não tenha preferência desse pai, o contrário, né, desse, da pessoa, na verdade vai ter algum privilégio ou não através do testamento, né, como mencionado anteriormente, existe a legítima, que essa, essa legítima, sim, está preservado para esses filhos, né, mas esse outro filho que tem, por exemplo, uma preferência, ele pode receber algum privilégio por meio de um testamento com relação a essa outra parte. E o filho que receber menos e possa acabar se sentindo prejudicado, ele pode, de repente, entrar na justiça, reclamar, tentar contestar esse testamento de alguma forma? Simplesmente por se sentir triste, digamos assim, com essa situação, não é possível. Existem algumas hipóteses de anulação do negócio jurídico, por exemplo, que esse testamento que foi feito, ele foi feito em um momento no qual esse testador não estava com plena capacidade mental, não é? Então, por exemplo, por um motivo como esse, seria viável, sim, fazer uma anulação deste testamento. Conversando, a gente vê que é uma questão muito subjetiva e caso a caso, não é possível fazer uma generalização e tem que se trabalhar com as hipóteses, né, para poder falar, caso haja dois irmãos, caso haja o cônjuge. Tem o limite também, né, da disponibilidade, que a legítima garante que 50% dos bens deixados sejam necessariamente divididos entre os herdeiros necessários, em partes iguais, e os outros 50%, sim, o testador, o falecido, pode ter deixado só para um filho ou para dois em detrimento de um, ou até para terceiros. A metade dos bens ele faz o que ele quiser, a outra metade necessariamente é dividido. Às vezes acontece a judicialização quando, na discussão do valor dos bens, né, possa se defender que, não, ele deixou mais do que 50%, mais do que ele poderia. Então, isso às vezes acontece em algumas hipóteses também. E isso até é bem peculiar, né, porque de fato pode doar, não precisa doar, não precisa testar para um parente. Pode ser para qualquer pessoa, não precisa ter nenhuma relação de parentesco, inclusive. É uma liberdade que a pessoa tem quase absoluta, só não é absoluta porque é até 50%. Perfeito. E também acaba gerando muitas brigas justamente por essa liberdade, ter toda essa questão do testamento, as pessoas sentirem que elas têm um direito ali já herdado por simplesmente ter esse parentesco com essa pessoa. Eu queria trazer também para dentro da nossa hipótese a questão dos cônjuges, né, quando, por exemplo, o pai da família falece e a mãe permanece viva e eles casaram com a comunhão de bens. Além da questão do patrimônio, enfim, do dinheiro que também vai ser dividido com os irmãos, ainda tem essa questão da comunhão de bens que entra para complicar um pouquinho mais, né, Ana? É, e existem, é mais complicado ainda, existem duas formas de comunhão de bens, né? Tem uma que hoje é menos comum, mas que já foi a regra geral, que é a comunhão universal de bens, que determina que todos os bens de ambos os cônjuges sejam somados e todos são dos dois. Isso inclui até a herança que eles receberam. Então, se é uma hipótese de comunhão universal de bens, quando um morre, necessariamente o outro já é dono de toda a metade. Mas não por herança, mas sim por um outro conceito do direito que é a ameação. É por um direito do casamento e não da morte. Metade de todo aquele patrimônio já é do cônjuge meeiro, né, que a gente chama. Mas tem também a comunhão parcial de bens, que hoje em dia é a regra geral, pelo menos por enquanto, que a gente vê muito casamento mudando já isso, né, onde somente os bens após o casamento é que estão partilhados necessariamente entre os cônjuges. E aí é como se fosse um marco, né, nessa herança. O que é de antes do casamento, do falecido, é só dos herdeiros. E o que é depois do casamento tem a ameação do cônjuge e o restante divide para os herdeiros. E também tem um terceiro caso, que é quando há separação de bens. Separação total de bens, é. Que, na verdade, hoje a gente vê muito isso, os casais optando, porque, de certa forma, traz uma praticidade. É onde não há soma de patrimônio. O que é de cada um, é de cada um. E aí, na herança, não existe a ameação, né, existe só realmente a partilha para os herdeiros. Tem muitos aspectos que envolvem, a gente pensa assim, ah, quando a pessoa parte, ela vai em paz e tudo mais, mas tem que fazer toda uma preparação antes, né, João? É verdade. Isso é uma tendência hoje em dia, inclusive, não é? Porque, de fato, a gente, desde criança, a gente ouve falar de inventários imensos, inventários de 20 anos e litígios para todo lado nesse tipo de demanda. É uma coisa que, de fato, morre uma pessoa e muitos interessados naquele patrimônio, na sua parte, acabam destruindo famílias. Mas, enfim, é um litígio tão grande que é uma tendência muito forte pela regularização dessa situação ainda em vida, né? E isso é algo do qual, certamente, a colega também recomenda. A experiência mostra que isso tem uma série de vantagens, mas o brasileiro ainda está evoluindo nesse sentido. Você concorda, Ana, com a questão da doação em vida, né? Não necessariamente a doação, mas o deixar claro o que tu quer fazer com os teus bens, né? E aí existem várias formas. Tem o testamento, tem a holding familiar, que agora é muito falada, né? Eu acho que é mais falada do que praticada. Mas o importante é deixar isso claro e registrado, porque a cultura do brasileiro leva a essa disputa patrimonial, né? Porque a renda é algo muito advindo do patrimônio ainda aqui. Então, isso, muitas vezes, define vidas, né? E aí, por mais que nenhuma forma de planejamento vai impedir por completo a briga, a discussão e a judicialização, tu diminui imensamente as hipóteses de litígio e até o tamanho desse litígio, né? Porque tem inventários que consomem o patrimônio durante o processo, que também dura uma vida. Com certeza. A gente vê, até quando são celebridades, é muito noticiado, né? O que vai ser feito com o patrimônio dessa pessoa. O Silvio Santos, né? O próprio Silvio Santos aconteceu agora aqui. Foi muito noticiado o patrimônio grande dele, mais de um bilhão e meio de reais. E ele dividiu muito certinho, deixou bem especificado. A gente vê que tem outros casos famosos que... Anteriores, enfim, que acabam gerando toda uma disputa de anos, justamente como eu estava comentando, né, Ana? E acabam realmente destruindo as famílias. Não é, João? Exatamente. Existem casos de todo tipo, né? O caso do Gugu, por exemplo, ele ainda está em tramitação. Ainda existe lá um debate a respeito de uma união estável prévia, enfim, de outra pessoa que está tentando entrar como uma ameação de algum período, ou entrar mesmo na qualidade de herdeiro. Enfim, então, mesmo que a gente tente fechar todas as pontas, às vezes não é possível. Então, é uma forma de escolha, né? Tu vai mitigar riscos, na verdade, fazendo dessa forma. Porque o risco, ele sempre vai existir. Agora, ele pode ser desse tamanho ou pode ser desse tamanho. É, o Gugu fazem cinco anos já que está em tramitação e ainda não se chegou no final desse processo, né? Teve um caso muito famoso, recente também, que é do filho da Gal Costa, eu acho. Que também há uma discussão de união estável aí no meio, né? E que é algo que é mais difícil ainda de regular, porque é algo comum, crescente e muito, extremamente subjetivo. Então, vir um terceiro a alegar que tinha uma união estável, isso é quase, é muito difícil realmente de prever. A menos que a pessoa em vida, de fato, deixe claro em contratos, seja de namoro, seja de união estável, seja de casamento, que tudo fique esclarecido no papel. Eu costumo dizer no escritório, né? Por mais que pareça frio, no início de uma relação, estabelecer tudo isso, colocar num papel e assinar, isso é maravilhoso, porque não quer dizer que tu vai separar, mas quer dizer que se tu separar vai ser uma coisa tranquila. Ou até num caso de morte, de óbito, né? Quanto menos a gente brigar, mais todos herdam. E acidentes acontecem, brigas acontecem, exatamente como tu comentaste, não tem como prever. Sim, o que a gente não pode prever também em casos como esse é a má fé das pessoas em minha vida. É verdade. Porque muitas vezes não há essa relação, né? De fato, o Poder Judiciário é suscitado para apreciar as provas que aquelas pessoas têm a respeito do que elas estão alegando, mas muitas vezes é uma aventura jurídica que nada mais tenta do que, por exemplo, algum acordo, né, doutora? Alguma coisa do tipo. Tenta de alguma forma monetizar aquela situação. Então esse elemento volitivo é algo que sempre vai existir. E é interessante, né, porque, como a gente conversava aqui, né, o direito, ele é subjetivo, ele não é matemática, como às vezes pode parecer, né? A lei, ela é objetiva, mas ela é uma tese geral. Quando a gente vai aplicar num caso concreto, ela se torna subjetiva, porque ela depende dos detalhes do caso. E, dessa forma, eu posso interpretar de um jeito, o colega pode interpretar de outro, e o juiz de outro. Então tu não regrar as coisas, não regulamentar a tua vida, tu acaba deixando para um terceiro desconhecido, que é o juiz, decidir por ti. Então tu abre mão de uma decisão que é tua para passar para alguém que pode enxergar aquela situação não sei de que forma, né? E pode enxergar essa situação de uma forma injusta ainda, né? Porque alguém tem determinadas provas, ou a outra parte não deu a devida atenção para o caso. Enfim, a pessoa, às vezes, vai reunindo provas durante a vida para, enfim, para utilizar elas em algum momento, mesmo que aquela situação não seja a que ele está tentando demonstrar. Isso acontece. Então são coisas que não dá para a gente prever, mas, utilizando de instrumentos adequados, para isso a gente pode, sim, mitigar esses riscos, diminuir ao máximo essas existências, né? Pelo que a gente está conversando é com o senso, então, que o mais importante é ir se prevenindo, seja fazendo testamento ou, enfim, outros meios jurídicos, como a doação em vida também pode ser feita. Quando que é o momento para começar a fazer essa preparação, Ana? Olha, não tem um marco objetivo disso, né? Porque aquilo, acidentes acontecem, ninguém garante até quando que a gente vai estar vivo, mesmo se eu tenha 20 anos. Aí vai da preocupação de cada um, normalmente as preocupações começam a existir quando se tem filhos, quando se começa a ficar mais velho, ou quando começam a entrar genros e noras na família, que começam as confusões, mas isso não tem um limite de idade. A pessoa, sendo maior de idade, ela já pode fazer um testamento. E qual a melhor forma, assim, de planejar? Tem um passo a passo? Quais as principais dicas que vocês dão, então, para quem já está começando a pensar nisso, precisa fazer, tomar esse passo, né, de planejar? O que que vai fazer, o que que vai acontecer com a sua herança, João? Olha, eu acho que essa, primeiro, seria recomendável, evidentemente, a consulta num advogado da sua confiança, para que ele possa lhe passar. Então, essa orientação. Mas, em linhas gerais, me parece que esse escalonamento dos momentos da vida, até chegar em determinado momento, eu estou atualmente numa idade de trabalhar bastante e mais sujeito a riscos, por exemplo. Então, a pessoa pode tentar proteger o seu patrimônio de determinada forma, com seguros, etc. E também, especialmente, com seguros próprios e também com relação a seus filhos, por exemplo, sua esposa, enfim. Mas, isso dá questão sucessória. Fora a questão do pensionamento, eventualmente, né, dessa questão patrimonial. Agora, um momento mais adiante da vida mesmo, mas podendo preparar desde já, já pode fazer um testamento dizendo mais ou menos as linhas que isso tem que ficar, se tendo algum imóvel, alguma coisa, como que ficaria, para quem ficaria. Isso sem privilegiar alguma pessoa, mas sim primando para que se tenha já uma previsibilidade de como isso vai acontecer. Mas, em minha opinião, no momento em que a pessoa já está pensando de fato numa sucessão, eu entendo que essa sucessão em vida, ela é mais bem-vinda. Ela é, tu não precisar de um inventário, tu fazer isso tudo já antes. E existem vários meios de fazer isso sem que se tenha algum risco, por exemplo. A pessoa, às vezes, ela tem um imóvel e ela quer passar para os seus filhos, mas ela tem medo que determinado filho, se ela passar em vida esse imóvel para esses filhos, ou para determinado filho, aquele filho não vai deixar que ela more lá. Mas isso, existem ferramentas jurídicas que protegem essas pessoas. No caso, ela pode, por exemplo, fazer essa transferência em vida e colocar um gravame de uso fruto vitalício. Então, com esse gravame no imóvel, ela vai usar e fruir até o fim dos seus dias. No momento em que ela morrer, é que esse proprietário registral vai poder pegar esse imóvel. Então, isso é uma das formas, por exemplo, de conseguir evitar a existência de um inventário. Helena, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? É, é um exemplo ótimo, porque isso é uma consulta recorrente, eu acho, nos escritórios. Essa questão da doação em vida dos imóveis, do uso fruto, dos efeitos do uso fruto. Mas, como o colega falou, são várias as hipóteses, o testamento é uma organização em vida para uma distribuição após a morte, mas já é um bom caminho. Mas, como tu falou ali, em dicas, com certeza o primeiro passo é consultar um advogado. O segundo passo, na minha, aí é subjetivo, né? É tentar fazer uma distribuição justa. Isso diminui a briga. Só que, óbvio, o justo é diferente para cada um. Tem, aí vai de cada um. Tem gente que prefere esclarecer em vida, que fez o testamento, que deixou assim, assim, assim. Tem outros que deixam o testamento guardado e os herdeiros só vão saber na morte, porque daí, bom, que se brigarem eu não vou ver, né? Tem esse também. Mas, o essencial é consultar um advogado, passar para ele quais as tuas principais angústias e preocupações e aí tu vai receber todas as hipóteses possíveis para esse planejamento. E se houver um caso, por exemplo, de uma doação em vida do imóvel da família para um dos irmãos, uma família que tem dois ou mais irmãos, esse outro irmão, de repente é o irmão mais velho que não recebeu, o mais novo ganhou a casa para poder ficar ali, enfim, uma hipótese mesmo para a gente conseguir ilustrar para os nossos espectadores. Esse que não recebeu essa doação em vida também e só vai ter, enfim, vai ter o direito à herança depois que houver o falecimento do pai, da mãe, ele pode reclamar, pedir por uma parte daquele imóvel também, João? Sim, na verdade, quando a gente tem em vida o pai, por exemplo, doando, passando bens seus para um determinado herdeiro e isso acabar trazendo prejuízo para outros herdeiros, o que a gente tem nesse caso é um adiantamento de herança. É uma ferramenta que ela é legítima, no entanto, no momento do óbito, perdão, no momento do óbito, esse filho que recebeu esse adiantamento, ele deverá pagar a respectiva cota para os demais herdeiros, para que eles não sejam prejudicados, ou seja, se o pai tivesse falecido com este imóvel, cada um dos três filhos, digamos, teria direito a um terço. Como esse pai deu só para esse filho aqui o imóvel, esse filho aqui, no momento do óbito, vai ter que dar esse outro um terço e esse outro um terço. E poderia, por exemplo, deixar descontado, de alguma forma, na herança, digamos assim, tem um valor total ali de herança e aí o valor que seria para esse filho que recebeu o imóvel já vai com o desconto do que vale aquele imóvel, não sei se deu para entender, Ana. Sim, é bem claro e é isso, o inventário é um cálculo final de tudo que foi ganho, gasto e como foi destinado. Então, durante o processo de inventário, esses outros dois vão pedir esse abatimento se houverem mais bens, porque o que pode acontecer é que esse pai só tinha esse imóvel e aí não tem do que descontar. E aí sim que esses outros dois vão requerer dele essa compensação, mas se houverem outros bens e também se esse imóvel ficou dentro daqueles 50% que o pai poderia dar para qualquer pessoa, aí não tem como eles requererem. João, a gente falou muito durante o programa, por enquanto, sobre a questão das brigas por quem quer ter direito a esses bens, as pessoas que querem receber essa herança, mas existem casos também de pessoas que preferem não ter, elas podem se recusar, recusar essa herança? Sim, na verdade, elas podem renunciar a esse direito que elas têm da herança, do quinhão delas, na verdade. Muitas vezes a pessoa tenta renunciar a herança, ela chama de abrir mão da parte dela para que o fulaninho que ela gosta, ele tenha um privilégio, mas isso está errado, tá? Na verdade, essa pessoa, quando ela vai assinar o documento da renúncia da herança, essa cota dela volta para o bolo maior. Então, na verdade, ela não vai conseguir esse objetivo dela, que era de que a cota que ela teria para receber, a outra pessoa recebesse integralmente, porque vai ser dividida entre todos. Para que ela faça isso que, de fato, ela estava pretendendo, ela precisa receber a cota dela e doar para aquela pessoa. Aí sim, é possível que ela consiga privilegiar essa pessoa com a cota dela. A gente também poderia falar um pouco agora sobre a questão do imposto, né, que é colocado em cima dessas heranças, enfim, o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Pedi para a Ana falar um pouquinho para a gente o que exatamente é esse imposto, enfim, como é que funciona para uma pessoa que também está fazendo o seu planejamento já saber que vai existir esse imposto e para as pessoas que vão receber essa herança, né? É, todas as formas de transferência de patrimônio no Brasil, ao menos, são tributadas, né? Existe a tributação sobre a compra e venda, existe a tributação sobre a doação e existe a tributação causa-mortes, que é a transferência decorrente da herança, do óbito, né? Então, sempre que houver uma transferência, em qualquer dessas hipóteses, é necessariamente obrigado a recolher o imposto, inclusive antes de conseguir transferir na matrícula do imóvel a propriedade dele. Até para fazer, por exemplo, os inventários extrajudiciais, a gente já tem que levar a guia do imposto paga. Nos inventários judiciais, isso é feito no decorrer do processo, mas em qualquer das hipóteses, o imposto tem que ser quitado para que o herdeiro possa, de fato, receber a propriedade do bem. E na doação em vida que a gente falava antes? Na doação também e as alíquotas, elas são as mesmas. Então, se tu for doar em vida ou se for entrar em herança, o percentual do imposto vai ser o mesmo. E continuando um pouquinho sobre essa questão do imposto, João, agora está correndo, enfim, no Congresso, a questão toda da reforma tributária e pode causar alterações justamente nesse imposto que é aplicado sobre a transmissão dos bens, das heranças. Tem alguma implicação para as famílias, tem alguma recomendação de mudança em como fazer esse testamento ou formas para não se prejudicar em caso haja essa mudança e seja aumentado esse imposto? Na verdade, essa questão tributária nos inventários, ela já afasta a regularização de muitos imóveis. Muitos imóveis, as pessoas passam a vida inteira transmitindo através de contratos de gaveta, que a gente chama, para fugir justamente do pagamento desse imposto. Ocorre que, sem o pagamento desse imposto, não é feita a transferência do registro imobiliário. Então, sem isso, por exemplo, as pessoas ficam muito engessadas com relação a esse patrimônio, porque elas não podem vender oficialmente esse imóvel, não podem financiar esse imóvel, por exemplo. Então, essa formalização é altamente recomendável, em primeiro lugar. A respeito das alterações legislativas que a gente vem a ter sobre isso, todas elas podem impactar ainda mais se a gente tiver um aumento de alíquotas, aumento de, enfim, essas questões tributárias todas, elas acabarem impactando no valor final do imposto, sendo maior ainda, tem o condão de afastar ainda mais essas pessoas e deixar com que a gente tenha cada vez mais transações imobiliárias informais, o que é péssimo, por meio, para as pessoas, enfim, para o Estado que deixa, inclusive, de receber essa receita. Tem muitas complicações legais envolvendo, a gente até brinca, enfim, se brinca muito na internet, ah, queria ser herdeira e tal, queria ter nascido herdeira, mas não pensa que tem todas essas questões, enfim, tem que ter muito cuidado, né, para fazer tudo certinho dentro da lei, como o João comentava. E além desse imposto diretamente sobre a herança, também precisa ser declarado no imposto de renda, né, Ana? Sim, precisa ser declarado no imposto de renda, como todo ganho de patrimônio precisa ser declarado no imposto de renda, até para que tu tenha uma explicação perante a Receita Federal de como aquele patrimônio foi parar no teu nome, sem que tu tenha renda compatível com ele, por exemplo, né? Porque se eu declaro uma renda de 5 mil por mês e de um ano para o outro aparece um patrimônio, uma herança de um milhão na minha conta, como é que eu passei a ter isso, né? O fisco, a Receita vai vir atrás para saber, não, ela não está declarando toda a renda ou algo está acontecendo, mas assim, assim como ganhos de outras naturezas em processos judiciais, todo tipo de patrimônio ou de valor que passa para o teu nome de um ano para o outro precisa ser declarado no imposto de renda, mas não necessariamente ele vai ser tributado como renda, né? Tu precisa declarar todo o teu patrimônio no imposto. Lá tem o campo específico de patrimônio, mas não quer dizer que tu vai pagar mais 27,5% sobre essa herança, né? Porque ela foi tributada pelo imposto de transmissão. Mas a partir do momento que esses bens dessa herança passarem a render dinheiro de um ano para o outro, por exemplo, um dinheiro na poupança, um imóvel alugado, aí todo ano tem que ser declarado esse ganho de capital, que aí sim ele vai ser tributado como renda. Sobre os rendimentos, né? É, sobre os rendimentos. Exatamente. Perfeito. A gente, quando pensa em herança, enfim, eu pelo menos direto penso assim, ah, o dinheiro que a pessoa tinha aplicado em conta, os imóveis, enfim, os patrimônios físicos, mas também tem muito a questão dos bens digitais, que é mais atual, assim agora, como as criptomoedas, também os NFTs, né, NFTs, enfim, e até os próprios perfis nas redes sociais, às vezes para pessoas, celebridades ou companhias, empresas, né, com grandes nomes. Gostaria de saber a opinião de você sobre isso, é uma coisa ainda sendo discutida na legislação aqui, então começar com o João, por favor. Pois bem, entendo que essas heranças digitais, por exemplo, de perfis, isso, eventualmente são coisas muito rentáveis, né, a gente vem verificando aí canais no YouTube, etc, pessoas que faturam um dinheiro importante com tudo isso. Ou mesmo músicas no Spotify, não é, que existem cantores famosos que faleceram, mas que as suas músicas seguem sendo ouvidas. Então, isso não deixa de ser uma forma de renda, né, e isso é, portanto, patrimonialmente aferível, a meu ver. Claro que não é uma conta simples, não é uma conta fácil, mas demandando essa aferição mais pormenorizada através de uma perícia, a gente consegue, sim, ter quanto patrimonialmente que aquilo vale, assim como é, por exemplo, numa herança de uma empresa. A empresa, ela não é simplesmente algumas mesas, uma cadeira, um computador, isso não é exatamente o que vale a empresa, né. Existe um cálculo relativamente complexo que fala qual é o valor patrimonial da ação, por exemplo, pra gente dizer quanto que vale uma ação do Itaú, de alguma empresa, enfim. Então, esse cálculo é que é feito através de uma perícia pra aferir quanto que vale essas empresas, né, essas atividades. E, por fim, a questão das criptomoedas, enfim, da mesma forma, isso tem uma conversão pra um dinheiro real, digamos assim, né, pra dólar, pra real, que vale como um valor aplicado, comum, como se fosse um valor numa poupança, hoje em dia, num banco brasileiro. Exatamente isso, as criptomoedas são a parte mais fácil dessa pergunta, né, porque é exatamente que nem dinheiro em conta, sempre é o patrimônio mais fácil de dividir porque é divisível, né. A questão dos perfis em redes sociais e esse patrimônio não material, né, mas é um patrimônio intelectual e é um patrimônio econômico, o difícil realmente é oferir quanto que ele vale se ele fosse ser vendido, que é esse o valor que vai ser levado pra herança, né, se eu fosse vender esse perfil na rede social hoje, se eu fosse vender essa empresa hoje, quanto é que ela vale no mercado? Ela não vale necessariamente o valor das cotas lá atrás, quando se começou o negócio, mais o valor dos bens. Não, ela provavelmente vale muito mais ou ela já quebrou. Então, o difícil é fazer esse cálculo e aí mais do que isso, o difícil é fazer com que todos concordem com esse cálculo. porque aí um herdeiro vai achar que tá sendo prejudicado, porque o cálculo favoreceu um, não favoreceu o outro. Então, esses são os grandes dilemas do inventário, mas sim, tudo que gera valor é patrimônio e até questões afetivas podem ser discutidas como herança também, né. Tirando toda a questão que a gente conversava antes de a pessoa, enfim, que vai deixar a sua herança fazer o máximo de preparação possível, deixar tudo o mais organizado e fazer essa preparação da melhor forma, né, pra evitar as brigas, o que que os herdeiros podem fazer também pra contribuir pra isso, pra que haja um consenso, vocês que com certeza tem experiência lidando com casos assim, quais foram as formas, as melhores formas de se chegar a um consenso em casos que houve algum tipo de disputa, assim, primeiramente com o João? Olha, eu entendo que a família, ela pode ter uma boa relação, sempre, enfim, isso não é necessariamente, objetivamente, não vai traduzir em uma falta de litígio no inventário. No momento do inventário, as famílias, elas têm um tratamento diferente pra isso, mas uma forma que eu entendo que traz muitos frutos positivos nesse sentido da gente ter um consenso depois, né, e com isso, através desse consenso, diminuir custos pra todo mundo, conseguir fazer num cartório, por exemplo, muito mais celery, enfim, a forma de tu conseguir isso é que a família tenha a maturidade suficiente pra conversar isso em vida. Esse tipo de conversa, às vezes, soa de uma forma ruim isso, né, vamos ficar falando da herança do patriarca da família que está ali ao lado, pode soar isso de uma forma meio desrespeitosa, enfim, mas não. Na verdade, isso, a experiência mostra que essa conversa, esse diálogo dos envolvidos, dos futuros envolvidos, em vida ainda da pessoa, já traz também uma maior previsibilidade quanto aos interesses de cada um, quanto aos anseios e os preparativos necessários pra isso, né, terão tempo, afinal, pra conversar sobre isso, né, então, diversamente, se esperam o falecimento acontecer, fica tudo muito em cima, muita informação, muita instrução diferente vindo, interesses diferentes vindo e acabam por, e muitas vezes, em litígio. E toda família também precisa fazer um planejamento próprio com questão de funeral, enfim, tem esses gastos também, aí mais a questão do testamento, como tu comentaste, de ontem, gera mais um burburinho, imagino, ali, né, mais confusão entre os familiares. Ana, gostaria de acrescentar alguma coisa também? Sim, existe, e hoje é muito comum o próprio interessado vir pagando o seu funeral, isso a gente, planejamento mesmo, assim, né, de vir pagando o carnê todo mês. O auxílio funeral, né? É, e a família, quando chega lá, só completa, ou até já tá pago, muitas vezes. Mas tem outra dica que eu acrescentaria, a dica do colega, que é ter a consciência também de que um bom acordo é melhor do que qualquer briga. Então, às vezes, eu posso não achar necessariamente a divisão mais justa do mundo, mas na minha percepção eu tô abrindo mão de um pouco e o outro vai abrir mão de um pouco e tentar, de fato, construir um acordo, não só a briga, não só fomentar a briga é grande parte da saída também, né? E a questão do conversar em vida, ela diminui muito os sentimentos envolvidos, né? Fica muito mais fácil conversar antes da morte, porque depois todo mundo tem mais dificuldade ainda de fazer isso. Parece que não, mas sim, porque daí um vai achar que o outro não cuida bem, ou sempre tem um monte de outros sentimentos envolvidos que dificultam ainda mais a construção desse consenso. Então, seja antes, seja depois, construa um consenso, mas preferencialmente antes, porque ele vai ser mais fácil. Até porque tem toda uma questão de que a gente sabe o nosso lado, mas a gente não sabe exatamente o lado do outro, né? Com certeza. Gostaria de... Bom, então a gente tá se encaminhando já pra finalização do nosso programa, eu gostaria de deixar um espaço pra vocês acrescentarem qualquer coisa que não tenha sido tocada no assunto, algo que vocês queiram reforçar, começando com a doutora Ana. Bom, como a última fala aqui, eu deixo meu agradecimento pela participação. Parabenizo também ao programa, à iniciativa, à informação no direito, é muito importante. Eu sempre digo que é uma das dificuldades do nosso país, as pessoas não conhecem os seus direitos, então a cidadania fica muito prejudicada nesse sentido, né? Então, parabéns aqui por trazer esse tema, e todos os outros que quiserem, eu tô à disposição. Eu acho que, por último, é interessante complementar, comentando que hoje em dia, através do consenso, é possível fazer os inventários no cartório mesmo, né? Paga todos os custos, leva no cartório, no cartório o tabelionato ali, né? E já divide tudo, não precisa passar pelo juiz, não precisa... Todo esse desgaste, né? Todos os envolvidos podem dividir um advogado só. Enfim, tem várias facilidades, desde que seja conversado e acordado. Perfeito. E também, doutor João, gostaria de deixar essas considerações finais? Sim. Em primeiro lugar, é parabenizar vocês pela iniciativa. Esse formato da conversa, ele tem um papel importante em trazer, em prestigiar os cidadãos que podem ter informações jurídicas no contato hoje aqui, mas dos outros programas, informações de outras matérias, de outros assuntos excelentes. E, com isso, trazer essa informação mais próxima da pessoa é algo que... Vocês merecem, de fato, parabéns pela iniciativa. Eu complemento só com a questão recentíssima, terça-feira agora, precisamente, o CNJ, através de uma portaria, de uma suscitação, na verdade, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele fez algumas alterações importantes nesse assunto que possibilitou com que algumas hipóteses a mais sejam levadas diretamente para ser resolvidas no tabelonato. Isso tem um condão de, de fato, trazer uma maior celeridade geral, tanto nas varas de família, de sucessões, como também para as resoluções mesmo dessas famílias, de todas essas questões. E isso impacta diretamente no inventário. Mesmo com incapazes, agora é possível que tenhamos esses processos através de um tabelonato, o que também pode, portanto, trazer uma paz maior para essas pessoas em tempo ainda mais curto. Eu que agradeço muito a presença de vocês. Obrigada pelos elogios, também pela parabenização. E fica o convite, com certeza, para próximos programas, a gente já fica mantendo contato. Muito obrigada. Então, a gente vai se despedindo da nossa audiência, encerrando o nosso programa de hoje. Mais um agradecimento especial aos nossos convidados, a advogada Ana Patela e o advogado João Henrique Eden. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto